Saudações pessoal, estamos aqui na Rodovia Fernão Dias Estamos atrasados, vou fazer um videozinho longo agora para vocês Meu nome é Murilo, tem um canal aqui no Youtube que eu gravo meus rolês Falo deles, combino eles aí por e-mail no mumu.net.br A gente também filmou nosso dia a dia nas estradas, no trânsito de São Paulo Ou das outras cidades que a gente frequenta, que a gente visita, que a gente trabalha, ok? Entra no Facebook, facebook.com.br Se você puder estar entrando lá, é um canal diário e direto de contato com vocês Não deixo ninguém sem resposta O Twitter é arroba bumuinh6, ok galera? É isso aí, daquele jeito agora na Fernão Dias Se esse carro não entrar na frente, daquele jeito galera A gente está de boa noite Mochila hoje, a gente não mostra de andar em mochila A gente até estranha um pouco Mas o dia vai ser intenso aí, até muito tarde Então devemos ter bastante vídeo, bastante vídeo, ok? Vamos contar mais vídeos hoje, amanhã Enfim, é isso aí galera, todo dia tem vídeo novo pra vocês aí Esteja sempre muito atento ao que acontece na sua frente galera Não deixa que o espelho retrovisor te distraia, ok? Não pode esquecer que você é a 100km por hora na volta Vezes 3.600 Vai dar quantos quilômetros faz? Não, um segundo Tem que dividir Enfim, agora não está dando pra pensar galera Façam as contas aí Eu creio que seja aí Na faixa aí de 30 metros por segundo aí que você ande Ok? A 100km por hora Então você fica 1, 2 segundos olhando no espelho retrovisor galera É realmente bastante complicado, ok? Então não se distraia com o espelho retrovisor Olha sempre, olha que beleza o caminhão jogando pra cima do outro Que beleza, hein? O pneu está meio estranho, não sei se está faltando calibragem Não sei se é só a mochila mesmo que está atrapalhando A gente vai dar uma calibrada nele, hein? Depois que a moto estiver fria Só calibrem o pneu com a moto fria, entendeu pessoal? Não adianta você pegar estrada, pegar pista ou aquecer o pneu nas ruas Meu amigo, vai meu Olha lá, agora não vai, né? Pra que ficar colado na moto, cara? Uma raiva disso? Então galera Então é isso E esperem sempre o pneu frio ao amanhecer de preferência Ou você deixar a moto parada o dia inteiro e depois ir direto pro posto, ok? Porque senão não pode dar diferença aí na calibragem, galera Não é bom calibrar com o pneu quente, ok? Vamos ver se a gente consegue mais ou menos dar noção pra vocês São 100km por hora São 100 mil Metros por hora Aí, dividindo isso por 360 É galera, vai dar aproximadamente 30 metros Um pouquinho menos de 30 metros Por segundo, ok? Então tem que tomar muito cuidado, galera É, dividindo por 3.600 100 mil É isso aí, vai dar, acho que vai dar uns É mais ou menos isso, galera É uns 30 metros aí por segundo Então imagina você olhar no espelho durante um segundo Se fosse um segundo mesmo Você andou 30 metros, ok? 30 metros aí é coisa pra caramba, galera Então você pode chegar uma curva e você perde a entrada da curva Olhando no espelho retrovisor Então o espelho retrovisor tem que estar reguladinho Você só dá aquela batidinha de olho E não tirar o foco da frente, ok? De preferência, perceber que quando alguém entra no teu espelho retrovisor Você repara isso só pela sombra dele Aí você dá aquela olhada com firme e já volta o olho pra frente Não pode ficar olhando muito no espelho retrovisor, galera Que pode acontecer um acidente por causa disso Visto aquele acidente na Ayrton Senna Que tá em destaques do meu canal, ok? A gente mesmo atrasado aqui tá passando as dicas, galera É isso aí Aí, huracão Isso é novo, hein? Isso aí foi a chuva Sempre tem a última cancelinha ali aberta Galera, pensa que é sem parar também Tudo confunde, mas é lá que nós vai Bonita frase, hein? Nós estamos indo pra esta cancela, galera Nós vai e não pode, né? Ou é a gente vai ou nós vamos Bom dia, tudo bom? Boa tarde, né? Só o troco, viu, moço? Obrigado, bom trabalho, viu? É isso aí, pessoal Estamos atrasados Olha lá uma linha da Montana Passou no sem parar Espero que a nossa mochila não dê uma de sacana com a gente Não abra pro vento, né? Tá com coisa até a tampa Se abrir... Vai ser um strike só Temos algumas coisas pra resolver ainda E depois Outview Ok, galera? 17 horas Pra quem perdeu, acessa o site lá Outview.com.br Clica no programa Sobre Nova Direção E deve ter o vídeo Caso não tenha o vídeo A gente descola o link do YouTube pra vocês, ok? A gente vai filmar também lá E vai disponibilizar no nosso canal também Nossa, olha o diesel na pista puro ali Muita pedra na pista, areia A gente deu algum acidente à noite Eu vi que tava mais remexido do que normal a curva ali E a gente até o fim E aí 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 Como eu sempre falo galera Toda vez que eu for fazer uma curva Dá uma freadinha antes Joga a marcha pra baixo pra você entrar com o giro alto na curva Que fica mais fácil de corrigir caso a moto escape Por causa de algum problema Se você estiver em giro baixo aí você não consegue controlar A moto com tanta facilidade Ok E agora você vê a saída da curva Que você vê o final da curva Começa a acelerar E você fala pra mim quanto que eu acelero Acelera o quanto você vai achar que a moto não vai deslizar O quanto você confia Isso é uma coisa que você vai adquirir com o tempo Essa vivência do quanto acelerar na saída da curva Ok Você viu que tinha uma parte molhada ali agora galera Então a gente passou em cima da parte molhada A gente teria que estar fazendo a curva em cima dela A gente escolheu o que? A gente olhou no espelho rapidamente Vimos que não tinha ninguém atrás Então opa Olha o pneu furado aqui Espalhado na... Ai Arame Passando em cima do arame Eu acho que não é condicionado Então como a gente ia fazer a curva E já está deitando a moto bem em cima da parte molhada A gente escolheu o que? Voltar a moto Passar reto na parte molhada Pra não ter o risco de derrapar e cair Ok galera? Então eu sempre falo Viu sujeira na pista? Viu areia? Passo mais reto por cima com a moto Muda a trajetória Não mantenha a curva Ok? Passe reto em cima Pra evitar uma queda galera Caminhãozinho está na esquerda Está atrapalhando já Isso que é da direita E aí Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí, galera. Estamos analisando a possibilidade de colocar uma Thales Caps. A gente gosta muito do som do original, mas acho que é bom dar uma mudada de vez em quando, né? Parece que fica mais interessante para os vídeos aí, a galera gosta mais aí. Então, a gente está analisando ainda. Provavelmente a gente foi para um de inox aí, a sinox. Tchau. 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 A gente está preocupado também, galera. Muita gente morrendo aí por causa de pipa. Isso é crime, galera. Não soltem pipa na beira da estrada. Não passem cerol na linha, galera. Eu sei que é a brincadeira que tem. Se eu já estava em casa, lá caiu a pipa na minha janela de casa, lá. A linha forrada de cerol. Vou falar para o moleque, você pode matar alguém com isso. Toma cuidado. Tá bom. Tipo, o molecada não está nem aí. A galera não sabe. Sabe, é inconsequente. Pai e mãe não conversam. E é isso aí. Então, vamos tomar cuidado, galera. Isso é mortal, ok? Matar, tirar a vida de um pai de família, de uma pessoa legal. Mesmo que não seja, você não tem direito de tirar a vida de ninguém. Então, não solte pipa. Perto de rodovia, perto de estrada, perto de rua movimentada, galera. Por favor, ok? Um retão do Top Speed. Nossa, está um calor. Mas está um calor. Mas está um calor. Nossa, abriu um pouco a jaqueta que está em exportar o barato. Agora ainda é estrada, ainda bate o vento. O problema é que eu não chego na cidade e começo a parar no disparol. Ó, o Palas querendo tirar uma. Aqui no lugar que tem gente empinando o pico, aí já complica, né? Como a gente não tapa anteninha por puro descuido nosso A gente dá uma baixada abaixo da linha do espelho retrovisor Não é suficiente, mas dá uma boa evitada já, galera A gente sempre dá aquela olhada pro céu, ver se tem pipa soltando Ver se tem alguém soltando pipa As rodonas do Passatão E vem chuva hoje, hein, galera, ó Nebulosidade aumentando Tchau 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 Aqui a gente tem que entrar Olha, sempre tem um pra fazer isso Eu ia falar que sempre tem alguém pra fazer isso Porque o seguinte diminuiu Mas não deu tempo Alguém fez antes de eu falar Você tem que estar sempre prevendo o que a pessoa pode fazer de pior O que pode acontecer de pior Olha a besteira que a pessoa pode fazer Você tem que prever, né? Infelizmente, pra evitar acidente hoje Tem que ser meio... Adivinha o do barato Aqui tem um radar que pega pela frente Pega a placa de trás também Precisa entrar Estamos atrasados Vamos filmar até o final aqui da doutra Depois a gente vai fazer outro vídeo, ok, galera? Aproveitamos o atraso aí pra passar Apesar de estar correndo Pra passar as dicas pra vocês aí Apesar de estar correndo Tchau, tchau. 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 É isso aí galera, a gente vai trocar o vídeo aqui, forte abraço a todos, fique com Deus.